Com transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube, o Pleno do TCM de Goiás julgou 74 processos na tarde de quarta-feira, 13 de março, das pautas número 14 e número 17, sendo que Dival Paraíso e Alto Horizonte tiveram sustentações orais. O primeiro a fazer uso da palavra foi o ex-gestor do Fundo Municipal de Saúde Dival Paraíso, Walter de Matos Dutra. Na sequência, o advogado Vandir Alain de Oliveira fez a defesa do município de Alto Horizonte em processo de contratação de serviços de assessoria. A sessão remota contou com as participações do presidente do Tribunal, o conselheiro Joaquim de Castro, dos conselheiros Fabrício Mota, Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Nilo Rezende, Valsenor Brás e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Vasco Cícero Jamo, Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e Maurício Azevedo e do procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. Você pode rever a sessão no site do Tribunal. Saiba mais nas redes sociais e no programa TCM Notícias da TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. A CIDADE NO BRASIL